Ministério Plano, Ordenamento, Lius e Socialização, Estado, Viabilidade, onde estabelece fatin lixo regional e a município Ainaro. Facilitador do projeto de preparação e implementação do programa, Ministério Plano, Ordenamento, João Jerônimo, informa. Objetivo, Rius e Socialização, onde dizemina a informação da autoridade local, Sucucaça, no Ainaro, com a besta do viabilidade, molo que estabelece fatin lixo regional e a município Ainaro, Covalima, no município Manufagre. Fatin lixo regional, equipa identifica a ONA e a área Beton, aldeia Voltama, Sucucaça, município Ainaro. O ministério Plano, Ordenamento, há muito com o Ministério da Administração Estatal, o consultor COE, mas há uma socialização do setor de resíduos sólidos. Houve estudo de probabilidade da prova de homem, agora está no preparação, atribui a estudo de habilidade. Ravon, dizemina a informação, equipa facilitador, Rius e Ministério Plano, Ordenamento, no Autoridade Aldeia Voltama, no Sucucaça. Acompanha o serviço de administração municipal Ainaro, continua a observar a área Beton, nebeato estabelece fatin lixo regional. Consultam Choy, gestão lixo, Fernando da Costa, Barbaco, Noronha, Rius e Ministério Ordenamento Território, no Ministério Administração Estatal. Atau serviço de administração de saúde, a área Beton, nebeato estabelece fatin regional. Atau serviço de administração inicial, quando a fatin é, para ser técnico, até que a fatin é ideal, atau estabelece a terro sanitário regional ideada, para que seja fatin final, para a fatin é ideal, a fatin é ideal, rapaz, não é ideal,View e Calvin 아 lakei, porque não é ideal, porque o governo aconheu em um solo pecado, o governo aconheu, aproximadamente, em batalhante. Essa fatin é ideal, a fatin é ideal, e a fatin é ideal para a fatin é ideal, e construí um prédio regional no município de Tolo, no município de Covalim, no município de Manufaixo, no município de Aenar Rasi. Então é fixo que a gente entrega para o estado. Agora é de hectares de água. Durante observação jornalista RTTL, a nota que a equipe plano ordenamento no consultor identifica a raiz onde a liceu Ujamos GPS no drone. O município de Aenar, Napoleão Xavier, no RTTL.